Música Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon Gold Vemos essa parte aqui ao sul, não, ao norte de Mahogany City É Mahogany ou Mahogami? Mas eu acho que é Mahogany Enfim, eu vou até fugir porque esse bicho elétrico acaba morrendo pra esse bostinha Eu preciso subir level com o Sheldr Ei, você tem algum Pokémon raro? Eu sou o Pokémon raro E eu sou ninguém Lickitung 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 O que vai estar nos esperando pra cá pra frente Mas... Se for igual da versão que eu me lembro Basicamente Opa, vou pegar isso aqui primeiro Eu vou chegar lá e voltar contra um Gyarados Um Gyarados vermelho Aí eu vou ter a chance de capturar ele Eu vou conseguir uma chavinha Um cara vai me falar comigo Ei, você tem essa chavinha Você é a chave Porque você tem uma chavinha Aí eu vou falar É verdade Eu sou chave Porque eu só tenho uma chavinha E ele vai chamar Um tal de rival O melhor dos Pokémons Que droga Os Pokémons são ótimos Enfim É... Eu não sei se é isso que vai acontecer não Mas talvez seja isso Esses Pokémaniacs São maneiro Que eles tem uns Pokémons foda Sabe? O foda é que tipo Como ainda é meio que início do jogo É... Como é meio que início do jogo Dá ruim Que eles... Não tem level muito grande não Sabe? Só que eu vou levar em consideração Pô... Se você tiver uma Sun Stone E pegar uma Nidorin Fêmea Nidorin macho E evoluir Sei lá Eu vou ler em que level? 15, 16 E você usa a Moon Stone Cara, você já vai poder evoluir Você já tem a terceira evolução assim Logo na cara Igual com Haunter É... Graveller Cadabra E Machoke Se você evoluir E você puder trocar na hora Mano Aí você fala assim Ah, o Slowbro Tá na posição Tão fofinha Vou ter que matar ele com a gar... Ah... Não, eu vou trocar Eu vou trocar de Pokémon Porque senão vai ser uma batalha muito demorada Até mesmo pra eu morrer Vai, Bailey Agora a Bailey foi a única que falta pra evoluir E o Sheldr Só vai pensar que... Quando chegar o momento que eu evoluir Todos os meus Pokémon estiverem evoluídos Eu não vou precisar mais ficar mudando O PNG na frente da... Da parada Nossa, isso é ótimo O Gairdos estão nervosos Isso não é bom Isso não é bom Vamos dar uma surfada Vai, Gairdos O Pokémon Gairdos desapareceu Morri? Morri Pfff Cara, eu vou... Usar o Aipno Bota ele pra dormir... Vamos ver como é que confusão funciona nele Como cabeçada Funciona nele A confusão funciona bem pouco Cabeçada... Hum... Eita porra... Ah... Já morreu... Uh... Não morreu... Mas errou a hipnose... Se bate... Se bate... Se bate... Se bate... Se bate... Boa... Eu vou começar a jogar Pokébola nele Superbola... Não... Ultrabola... Tuk... 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 Tchuuu... Legal... O Gairdos foi pego... O Gairdos é vermelho menor... Não... Ninguém obteve uma escama rubra... Ninguém colocou a escama rubra no bolso... Aí eu vou chegar aqui... Tch... Eeeeh... Bate carro... Bate carro... Bate carro... Pô... O Aipen não peitou ele inteiro né mano... Sua e foda... Boa Aipen... Inteiro ele te acho né... Porque eu não... Deixei... Como consegui capturar ele com a capinha amarela... São forçados a evoluir... Você veio aqui devido aos boatos... Você é ninguém... Eu sou o Lance... Um treinador como você... Eu ouvi boatos... Então eu vim aqui investigar... Eu ouvi a maneira que batalha ninguém... Posso dizer que é um treinador com grandes habilidades... Se não se importar... Poderia me ajudar a investigar? Sim... Descobri... Parece que... As magicas do lago... São forçadas a evoluir... O misterioso programa de rádio... Vindo de Marrogane... É responsável... É... Estarei te aguardando... Ninguém... É... Eu não vou voar não... Tô de bike? Tô de bike... Oi Ninguém... Nossa venda de bicicleta aumentou muito... Nós devemos destruir você... Já que você fez propaganda dessas bicicletas... Com prova de agradecimento... Você pode ficar com esta bicicleta... Obrigado de novo... Tu tu... Porra meu... Meu... O personagem é maneiro... Não sei se confusão bate bem nele... É... Bateu... Ele é inseto também, né? Inseto e psíquico... Acho isso... Acho isso uma boa combinação... É... Parado aí senhor... Vou perder a rede de mil reais para atravessar... Obrigado senhor... Ih... Perdi mil conto de bobeira... Podia ter pulado por aqui... Então... Agora eu vou... No Poké Center... Dar aquela recarguinha... Nos bichos... Todo mundo está de boa agora... Tranquilão na minha... Apreciando a paisagem... Dragonite... Hiper raio... Tchu... O que... O trouxe... Ninguém... Como eu pensei... Aquele estranho sinal de rádio estava vindo daqui... Sai da minha frente... As escadas ficam aqui... Tchiii... Ninguém... Devemos enxergar esse lugar... Eu irei primeiro... E eu irei segundo... Então... Essa parte é um saco... Toda vez que você passa por essas estátuazinhas... Vem dois malucos batalhar contigo... Dois... Tchiii... 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 Olha... Um Drauzio... O foda que é o seguinte... Algum... Ah não... Viajei agora... Viajei... É porque eu achei que o... O meu... Que eu logo logo ia usar o Raunter... Porque... Ia ser ruim usar o Raunter... Porque... Eles tem muito... Usam muito... Ratcate... Ratatá... E Raunter não pode bater contra essa porra... Só que... O Raunter está lá no final da lista... Então... Problema dele... Vamo focar em... Hummm... Dei mole... Sangue Suga... Suga Suga... É engraçado... Se tiverem que falar... Suvianca... Você... Poderia... Me passar... Um pouco disso... Bah... Pronto... Porra... Falou um... Um pentelésimo pra upar... Mais um... É minha vez... Não tem saída... Hummm... Zubaterson... Vai... Shadow... Tô... 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 Level 28... Será que ele evolui no level 28... Ou é no level 30... Ou é mais que isso... Vamo continuar com ele... Grammar... O Grammar... Tem totalmente uma cara de experimento químico... Que não deu nem um pouco certo... Pelo menos o Surf... Mata ele... Num role só... Ah... Ratatá... Ratatá... Não dá pra evitar... É pra evitar... Pode crer... Droga... Perdi... Tem que achar o botão secreto... Tem que achar o botão secreto... E onde está... É um segredo... Quero conseguir uns itemzinhos também... É... Obrigatório... Obrigatório... Tá contra esse cara... Pra conseguir aquele item... O foda é que... Eu acho que ele tem o que... Magnemite... Deve ter... E... Eu tô com um Pokémon... De água... Na frente... Fazer o que... Minha vida que segue... Fazer o que é o caralho... Eu vou trocar... Vou botar o Haunter... Quero ou não... O Haunter... Se mostrou mega efetivo... Matando... Esses... Porrinha... Volta o Noturno... Pô... Pô... Dá quase nada... Ah... Que tá dividindo a XP em dois... Faz sentido... Continua... Haunter... Podia bater mais... Ne... Seria muito bom... Se ele batesse mais... Eu acho que... Não sei... Que Pokémon... Podia dar um One Hit Kill... Nesse Magnemite... Nesse Magnemite... Aí... Deixa eu pensar... Deixa eu pensar... Não... Não consigo pensar em nenhum... Golpe que tipo... Bata maneiro mesmo neles... Vamos seguir... Pegar esse itemzinho aqui... Precisão... X... Sabe uma coisa que eu fico muito puto... As vezes tem lugares que eu quero usar a bicicleta... E o professor vem... Ei... Aí não é lugar de usar a bicicleta... Tipo... Eu to no covil do inimigo... Tipo... Cara... Foda-se as regras dele... Eu faço o que eu quiser... A porra do professor fica... Não... Não usa... Vai sujar... Vai sujar o piso deles... Fizeram tanto trabalho para limpar... Pau no cu da Equipe Rocket... Eu acho ridículo esse lance da Equipe Rocket ficar... Querendo roubar Pokémon de todo tipo... Cara... É muito fácil capturar Pokémon... Pelo amor de Deus... É... Aham... Rai Aurora... Tchuuuue... É um chate muito maneiro... Olha como o plástico dele é muito boa... Nossa Senhora... Eu to balançando mais a cabeça... É pra bater um um ventinho... Na parte de trás da cabeça... Por que... Cara... Eu já tô um tempo pra cortar o cabelo E as vezes quando eu corto, eu tô cortando só as partes da frente pra dar uma diminuidazinha Só que a parte de trás eu tava deixando Então acabou ficando meio que um mullet gigante Assim, não é gigante gigante, mas tipo, tá bem grandinho E cara, como essa porra esquenta Eu vou ficar careca esse fim de semana, então Na verdade é que a parte de quando esse vídeo for lançado, eu já estar careca Porque mano, eu já não estou me aguentando com esse calor Vou ficar assim Acabado de ficar One Punch Man assim, geral mesmo, tá ligado? Sai dama total Passar até Gillette Parece que tem um cachorro atrás da minha nuca Ah, o Sheldon não evolui no level 28 Deve ser level 30 Ou 35 Sei lá, 32, 36 Mas tomara que ele fique bem mais forte quando evolui, né? Porque Eu tô sentindo ele meio merda Mas também eu não gosto de ficar calculando esse lance de EV nesses Pokémon normais, não No Pokémon GO até ok Mas nesse Pokémon, né? Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui E eu vou continuar esse rolê no próximo vídeo já Até o próximo vídeo É nóis! E aí Obrigado.